Eu tava tentando esperar a Guta, né? Mas aí ia dar o horário, aí eu peguei e comecei a sair pelo portão E daí eu vi a menina passando pelo carro, peguei e comecei a dar ela loucamente, eu dei um tchau pra ela, ela tá vindo correndo Gente, que sério, eu e a Guta a gente alçava, porque a gente nunca consegue se combinar, mas se a gente tenta se esperar, sabe? Opa, peraí Oi, amiga Olá Eu te mandei mensagem, eu tô saindo bem devagar Ai, eu não ouvi Não, tudo bem, relaxa Tá, tudo bem, agora vamos, então a gente vai se aposentar Então, gente, terminei agora meus atendimentos, tô finalizando aqui, fechando o sistema pra gente ir pra discussão Foi bem bom hoje, atendemos vários, atendi dois idosos, a dia de geriatria Então, gente, cheguei em casa, hoje foi muito bom, foi muito legal, foi geriatria, né? Como eu falei rapidinho ali pra vocês É, cara, eu tô percebendo assim, sabe qual é o problema do internato? Ai, não precisava, cara O problema do internato que eu tô percebendo é que você vai estudando como você quer Aí você quer estudar todos os dias, mas tu fica, tipo, cansado e daí tu fica com preguiça e daí tu se enrola, sabe? Eu vou ter que sentar e programar melhor os meus estudos pra estudar certo Esse final de semana eu ainda peguei o meu planner e dei uma organizada Essa semana vai ser um pouco corrida Porque amanhã vai ter festa do trote e eu vou na festa do trote Então eu vou dormir pouco amanhã E tinha bastante coisa pra estudar, mas pro final da semana, assim Então essa semana vai ser um pouco mais corrida Mas pra próxima semana eu quero me organizar de uma maneira diferente Quero mudar aí o negócio É, mas enfim, agora acabei de gravar um pedacinho do vlog de looks, né Que vocês gostam, que eu mostro todos os meus looks Todos não, mas eu mostro, tipo assim, uns 80% Mostro, tipo, uns 3 looks por semana Dos que eu vou pra faculdade Eu filmo eles, dou umas diquinhas aí de como ficar mais estilosa Com peças simples e de maneiras super fáceis E daí eu vou postar em breve É, ficou bem legal esse vlog de looks Eu achei que tá bem fofo Tem uns looks bem básicos, assim, diferentes E super fáceis, juro Tipo, certeza que você tem peças parecidas em casa, assim Porque é o que todo mundo usa mesmo Tipo, camiseta, calçadinhos, tênis e tal É, deixa eu pensar o que mais Ah, eu quero começar a compartilhar um pouco mais Minha rotina de alimentação e treinos e tal Então agora eu vou contar pra vocês o que eu comi hoje Eu não filmei, porque eu esqueci Mas eu vou contar, assim, por linha geral Então de manhã eu comi só um iogurte Porque aconteceu, final de semana Hoje é segunda, né? Então final de semana Eu comi muito mal Tipo, eu comi muito mal Eu fiquei o final de semana inteiro passando mal Então hoje, quando eu faço isso Eu geralmente acabo comendo menos No café da manhã da segunda-feira Porque eu ainda tô, tipo, meio Cheia, assim, meio Não sei Aí eu tava, ainda tava, assim Acordei totalmente sem fome Sem vontade de comer Comi um iogurte Pra não ir em jejum, né? Pro ambulatório Tem épocas que eu vou em jejum Tem, tipo, como um jejum intermitente Pensando em algo desse gênero Mas Sem orientação Então também não vou falar, assim, pra vocês Tipo, ai, tô fazendo super certo Porque provavelmente eu não tô É... E aí, no meu almoço hoje Eu esculachei, mas tudo bem Eu comi Um pedaço de frango De peito de frango grelhado Um bife Dois bifes Um menor e um grande Bem grande Comi grão de bico E grão de bico E palmito Esse foi o meu almoço E, gente, tava muito gostoso Eu amo grão de bico Eu amo palmito E eu amo, tipo, carne, assim Então tava muito bom E uma coisa que eu reparei É que antes eu sempre tinha aquele negócio De ter que comer uma massa, sabe? Tipo, um carboidrato simples Tipo, um macarrão Ou arroz E desde que eu comecei A aumentar a quantidade de Sei lá, grão de bico Grãos, no geral, né? Ou legumes no meu prato Eu não tenho mais Essa necessidade, assim Desse carboidrato simples Aí Tá, tipo, mil vezes melhor Mas ok O que eu vou fazer agora? Vou postar um study blog Yay! Vamos postar um study blog E depois Eu vou estudar Aí às 15 horas Eu tenho terapia Porque eu faço terapia semanal Melhor investimento que eu faço Na minha vida É fazer terapia semanal E depois Eu vou correr E depois eu venho pra casa Estudar de novo E depois eu tenho poli Então hoje vai ser um dia mais intenso De exercícios Porque eu não consegui treinar Final de semana Porque choveu muito Então eu não tinha como ir correr na rua E aí Eu vou repor a minha corrida Do final de semana hoje Vamos lá Ah, tem novidade da academia pra vocês Vamos chegar lá também Então, queridos Eu acabei de postar aqui O study vlog Se você está vendo esse vídeo E não viu o study vlog ainda Vai lá assistir, ó Acabei de postar Bem bonitinho E agora Eu vou estudar E eu vou estudar isso aqui Ah, tá Isso aqui é do meu ambulatório de hoje Mas o que eu quero estudar Tá aqui Ó Roma 4 Critérios do Roma 4 De Da gastro Vou terminar de ler aqui E é isso aí Pronto, meu reio E agora Tô chegando aqui na academia Vou fazer meus treinos Um treino de corrida de tiros Que é intervalado 30x30 Eu corro 30 segundos E para 30 segundos Eu geralmente faço isso Numa velocidade De uns 12 11,5 12 Hoje eu vou tentar fazer a 13 15 tiros Vamos ver o que vai dar Vamos morrer Vou morrer E depois eu quero ver se eu faço Uma coisa de própria percepção Daí eu mostro pra vocês E aí eu vou explicar Vou dar uma boa notícia Depois Corri Não aguentei Já conto pra vocês E agora fiz 3 de 15 Cada perna Pra se equilibrar em cima disso Não é tão simples Como acontece Ok? É bem difícil Só pra vocês me verem Acabadinha Mas enfim Isso aqui é bem difícil Tá? Eu já conto pra vocês Por que eu tô fazendo E tudo mais Então Vou sentar aqui rapidinho Antes que acabe a bateria Do meu celular Pra conversar com vocês Ó Lá em cima onde eu tava É a área da musculação Aqui Tem aqui Tem bike pra RPM Aqui tem uma sala enorme E ali tem outra sala E tipo Tem essa janela maravilhosa Pra fora Mas enfim É que eu amo janelas Mas ok E aí gente Eu tô falando já há bastante tempo Que eu quero incentivar vocês A ter uma vida saudável E tipo Ter uma vida saudável Ajuda a atingir os objetivos Que a gente tem de vida A longo prazo E tudo mais E aí eu conversei com o pessoal Aqui na minha academia Na Summit E se você chegar aqui E falar que viu Da academia Aqui no meu vlog Ou no meu Instagram Vocês vão ganhar Isenção de matrícula E uma bem-pedância Gente, muito legal Sério Então Se você é de Joinville E tá procurando uma academia Vem aqui, cara A vibe é muito boa As pessoas são muito legais Que isso é uma coisa Que eu sempre falo, né Tipo Você tem que treinar Em um lugar Que você se sinta bem Que você se sinta acolhido E que faça amigos Assim E aqui tipo Os 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 professores São muito legais As aulas são muito divertidas Tem até vídeo Com os professores daqui Que é o João Tem um vídeo aqui Falando sobre dança Que ele dá as aulas de Zumba Aqui na academia E tem tipo assim Milhões de tipos de aula Pra você fazer aqui Sem contar A estrutura Que é muito boa Tipo No banheiro Tem chapim e secador Cara Isso pra mim é Uma das coisas mais legais E aí é isso Se você é daqui de Joinville Venham aqui E falem gente Vamos lá Todo mundo junto Na busca por uma vida Uma qualidade de vida melhor Né E Ah Só uma coisa O meu pré-treino Foi uma banana Que eu comi Quase uns 40 minutos Antes do treino Eu fui lá Antes de correr Eu comi uma banana Não gosto de comer Muito perto da corrida Sabe Eu me sinto meio mal Aí eu comi bastante tempo antes Mas enfim É isso Que eu queria falar E eu vou lembrar isso Praticamente todos os vlogs Eu acho Porque eu quero mesmo Incentivar vocês A ter uma vida mais saudável E tal E Agora falando do meu treino em si Primeiro A corrida Né Tipo Eu fiz uns 8 tiros A 13 km por hora E daí não aguentei mais Aí eu fui baixando a velocidade Gradualmente Até chegar a 11,5 Triste Mas pelo menos eu fiz os 15 E não desisti na metade Sabe E depois daqueles exercícios Naquele disco vermelho É pra própria percepção Eu não consigo explicar bem O que é a própria percepção Talvez depois eu pesquise E consiga explicar pra vocês Mas é pra melhorar A estabilidade Do meu tornozelo E do meu joelho Porque como eu tô querendo Correr a São Silvestre Com meu pai Assim Metas de 2019 Como eu tô querendo correr A São Silvestre com meu pai Eu preciso melhorar A estabilidade Do meu tornozelo E do meu joelho Pra conseguir correr na rua Porque é bem diferente Correr na esteira E correr na rua Então é isso Conversados Agora vamos pra casa Estudar Pelo amor de Deus Bom gente O meu treino Vai ser um ovo cozido Teoricamente eu comeria dois Mas eu vou deixar Pra comer o outro Depois do pole Junto com o iogurte de whey Porque não vi janta hoje Acho que não tem janta Aí eu vou deixar Pra comer o outro ovo depois Vou tomar água de coco Porque eu adoro E vou tomar Desinchar Que eu tomo Umas três vezes na semana Mais ou menos Não tô tomando todos os dias Porque eu gosto muito De tomar outros chás Aí eu intercalo um pouco E água né Que tem que tomar sempre Então eu já Antes de estudar Venho aqui Pego a garrafinha Pego o chá E deixo tudo perto de mim Pra ir tomando Então é isso aí Ó gente Acabei de terminar a aula Aqui do MedCell Que é a plataforma Que eu uso pra estudar Pra prova de residência E daí eu tô aproveitando Pra estudar pros ambulatórios Também O professor pediu pra gente Estudar vaginose bacteriana Pra amanhã Aí eu já aproveitei E vi assistir a aula De todas as uvas Vaginites E ficou assim As minhas anotações Eu fiz um study vlog Bem recente Mostrando como eu faço As anotações Como é que divide A tela do computador Todas essas coisas Então eu vou deixar O link ali na descrição Mas é bem fácil de encontrar É um study vlog Bem recente Gente, quero mostrar pra vocês Que eu também sou filha de Deus Né O que acontece Eu comecei a ficar com fome Aí quando eu fico com fome Eu Eu não deixo de comer, sabe Só que aí eu vim aqui na cozinha Vim pegar um negócio Que chama Magic Toast Que é umas torradinhas Que tem bem pouco carboidrato E pouca caloria e tal E que elas matam muito a minha fome Tiram muito a minha vontade De mastigar e tal Aí eu fui comer isso Só que eu cheguei na mesa E tinha o que? Bolinho de chocolate Aí eu tô comendo um pedaço Eu como Real, assim Se me der muita vontade Eu não me privo muito não Claro que se Eu comer muita besteira Tipo, no dia Aí eu Dou uma segurada, né Mas como hoje foi bem de boas E eu tô com fome E eu ainda vou treinar mais uma vez Aí eu vou comer mesmo Real Claro, né gente Que tudo depende Do seu objetivo Tipo, se você tá querendo perder peso mesmo Não coma Que você vai se arrepender depois Mas tipo, no meu caso Eu não tenho tanta vontade De perder super peso Assim, mega rápido Eu tô feliz com o meu corpo Eu quero Ficar um pouco mais magra Mas ao mesmo tempo Eu quero ficar um pouco mais musculosa Então Mas não muito, tá gente Não se Não se Não já fiquem desesperados É Então, tipo assim Eu ainda não Bolei a minha estratégia alimentar Pra esse ano Tô me enrolando real Então eu tô meio que tipo Indo Assim, sabe Tipo Mas eu vou bolar Minha estratégia alimentar ainda Então se acalma Enquanto isso Eu vou Me alimentando bem Me alimentando saudável E fazendo minhas atividades físicas E é isso aí Minha estratégia alimentar 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 Bom dia! E aparentemente temos um dia muito lindo pela frente e tô chegando na maternidade, na passagem da PED, ainda não na teologia na verdade, a gente vê os prematuros, a gente faz a primeira consulta depois da alta deles e eu amo muito, tipo assim, amo muito mesmo. Então eu tô chegando aqui agora, vou tentar ir na academia, se acabar cedo eu vou na academia agora, se não, vou na academia só no final da tarde. É isso aí, molequinho, mochila com as coisas dentro, caneta e tal, e vamos lá. Oi! Então, foi super bom hoje, foi muito legal. Atendemos uns vários menens, só que já são 11h40, então não vai dar pra ir na academia agora, vou ter que ir só mais tarde. Eu iria agora já pra me livrar, sabe? Se o ambulatório começasse uma e meia, eu iria, mas começa uma hora da tarde, então não vai dar tempo. Aí estou indo pra casa almoçar, comi uma maçã, bem importante, mas preciso dar um jeito de tomar mais água nesses ambulatórios. É muito estranho, porque tipo, você meio que se priva de água e de banheiro, só que tem banheiro no consultório, então tipo, se eu quiser entre uma consulta e outra eu consigo ir. Só preciso, tipo, botar isso na cabeça, entendeu? É engraçado essas coisas, a gente meio que esquece que a gente é ser humano, assim, a gente também precisa dessas coisas. Oi! Estou na minha universidade agora. Agora é hora de... Os atendimentos agora vão... Meu Deus! Os atendimentos agora vão ser no ambulatório universitário. e é de ginecologia geral. Então a gente vai começar agora. Já é uma hora, já está no horário. Acidemia. Comi. Me arrumei, agora estou indo pra festa do Trat com a Guta. Estou tentando conversar com ela. Estou aqui no interfone, tentando falar com ela, porque a gente vai juntas. Um dos... Estou, ó, branquinho e verde. Brinquinho, ó, com verde também. Fecha aqui. VouNECE! Fecha aqui! Seguindo! A matéria é roda, isso aqui é menarca porra! A matéria é roda, isso aqui é menarca porra! A matéria é roda, isso aqui é menarca porra! Nós somos a matéria menarca, a matéria mais sinistra do sul do mundo! Seguinte, eu quero toda a calorada aqui na frente, agora! Já! É a noite deles, é a noite deles, eu não quero nem saber, pode ir embora! Calorada, chega aí, chega aí! Posso? E aí Guta? E aí Nivaldo? Eu e Guta temos que acordar muito cedo! É! E sei lá que horas são agora! Eu fico dormindo! Besta! Inveja! Acontece né, fazer o que é quem manda sair durante a semana né? Desemprego! Desemprego! E pior é a gente que tá pagando pra trabalhar! A gente paga pra trabalhar! Não sei o que porra!